Eles até sabem, mas demora um pouco. Chegou no banheiro. Acha ele, meuzinho. Ó, tem um cara ali. Eita, meuzinho, cuidado que é o banheiro de verdade isso aí, meuzinho. As pessoas estão no banheiro. Não, não vai abrir o box, meuzinho. Que isso? Vocês viram o que eu vi? Gente, aqui é uma emissora de televisão, né? Acontece com tudo. Ele não está no banheiro. Meuzinho já está voltando aqui para o estúdio. Ô, Magro. Ele não está lá? Gente do céu. Mas esse cara se enfiou. Me ajuda o meu celular que eu vou ligar para ele que eu estou preocupado. Pô, a gente chamou o cara aqui para ganhar um presente. Ele assistiu, vale a pena. Falou que ia no banheiro e sumiu. Está chamando aqui, ó. Onde será que ele está? A gente procurou em tudo aqui, meuzinho. Nossa, me honra. E aí, mano? Matheus, onde você está, meu velho? Nossa, cara. Você não vai acreditar, velho. Na hora que eu saí do banheiro, a produção trouxe meu pai e minha mãe. E aí eu estava empolgadão, feliz que eu vi eles e fui embora com eles. Mano, eu não acredito. Olha onde você está agora. Estou em casa. É possível, cara. Você esqueceu do presente aqui? Maluco, a gente tem o presente. Não, não é que eu esqueci. Eu estava empolgadão aqui, saí correndo. Meu pai falou, vamos embora. Eu falei, vamos embora. Meu, é o seguinte. A gente está aqui com o programa no ar. As pessoas estão vendo. As pessoas queriam ver o seu presente. Você vai fazer o seguinte, então, velho. Foi mal. Ó, mas me ouve aqui, ó. Semana que vem você pode vir aqui no Legendário de novo? Você tem que vir pegar o seu presente, cara. Posso, posso. Não, demorou, cara. Desculpa. Você também aí me confunde tudo aqui. Ó, então semana que vem você vem. Tá bom. Tá bom? Fechado? Fechado. A gente vai guardar o presente aqui. Foi mal, manda um beijo aí pra todo mundo aí. Tá. Não, pode deixar que as pessoas estão te ouvindo. Pode mandar aí e manda um beijo aí pros seus pais. Um beijo, pessoal. Manda aí um beijo pros seus pais também. E agora aproveita eles aí, meu velho. Valeu, valeu. A gente vai continuar o programa. Foi mal, mano. Foi mal. Tranquilo, irmão. Abraço. Abraço. Beijo.